e a polícia federal chamava ele lá e falava chato isso que está acontecendo você apanhou já é um senhor só falar do Bolsonaro tem alguma coisa para falar do Bolsonaro? façam o tal do triple C curta, comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque as vezes você já está acostumado a ouvir isso não, 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 é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante mas agora eles têm um Daniel Silveira digamos assim para chamar de seus os capangas do Maduro sequestraram o Fred Superiano o ex-deputado líder oposicionista e também o Rafael Silveira o coordenador juvenil do partido La Causa La Causa R na Venezuela olha esse vídeo que é impressionante solta-lo 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 que coisa impressionante solta-lo o povo gritando da ditadura o povo gritando da ditadura da forma por exemplo que o cacique Sererê foi preso eu me pergunto é honesta a pergunta se alguém puder me dizer qual é a diferença entre a forma como o cacique Sererê foi preso e a forma como o Fred Superiano da Venezuela foi preso se alguém puder me dizer a diferença eu vou ficar assim por favor o pessoal chat está aqui pra isso aí eu me pergunto eu estou fazendo só perguntas e reflexões honestas aqui são todas perguntas retóricas porém perguntas se o Fred Superiano tivesse recebido esses capangas do Maduro na base da bala igual o Roberto Jefferson recebeu os capangas do Alexandre ele teria perdido a razão? porque essas são as reflexões que a gente tem que fazer nesse momento a gente está olhando no espelho e está vendo a realidade então essas são as perguntas que a gente tem que fazer naquele momento nesse momento na época que o Roberto Jefferson reagiu do jeito que reagiu veio todo mundo inclusive o Bolsonaro não isso é muito errado a forma como ele recebeu eu não eu falei assim não acho que tenha sido inteligente mas o que o cara pode fazer? quando chega quando chegam eu digo a diferença entre capanga e policial ela é boa o inglês explica bem o inglês chama o policial de agências de law enforcement são agências que fazem cumprir a lei então qual é a diferença entre um capanga que é um cara que para um carro preto e te joga dentro e te leva embora e o law enforcement e a polícia a polícia está policiando a lei o cumprimento da lei então se você age à margem da lei você já não é mais policial você não é mais law enforcement você é capanga todos vocês policiais federais que cumprem ordens à margem da lei são marginais e capangas todos até você que derruba minha rede social até você da Anatel que derruba minhas redes sociais capangas marginais essa é a imagem de vocês essa é a imagem de vocês vocês são isso parem de se enganar enfrentem a realidade e eu não vou dizer para ninguém receber vocês a bala porque Deus me livre sou radicalmente contra mas eu não posso dizer que essa não é esse não é um sentimento legítimo eu não acho que seja inteligente não recomendo mas eu me pergunto o Fred Superiano o ex-deputado oposicionista ele vai ficar preso dentro da lei ou à margem da lei como tal Daniel Silveira 90 dias 90 e tantos dias preso além do prazo cada dia o Alexandre inventa uma desculpa eu já contei para vocês a história aqui vou repetir de uma fonte que foi presa pelo Alexandre de Moraes ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro essa fonte foi presa e depois tentaram forçar essa pessoa fazer uma delação de todas as formas espero até que ele esteja me assistindo tentaram forçar essa pessoa a fazer uma delação de todas as formas enfiaram a porrada nele na prisão e a polícia federal chamava ele lá e falava chato isso que está acontecendo pô se apanhou é já é um senhor caramba só falar do Bolsonaro tem alguma coisa para falar do Bolsonaro e o cara e o cara falava pô não tem não tem não tem não tem segurou como está segurando o Felipe Martins que está preso sequestrado igualzinho da mesma forma parou um carro preto na casa na porta da casa do Felipe Martins e arrancou ele da frente da família dele e levou ele para um lugar onde ele está preso à margem da lei igualzinho esses são vocês a gente viu as imagens das pessoas que levam os presos do 8 de janeiro os policiais lá minha senhoras está aqui cumprindo ordem esses são vocês olhem se olhem no espelho esse ao qual estou me referindo uma hora conseguiu receber o Alvará de soltura e aí teve um problema o Alexandre deu lá a ordem de soltura e não conseguia ser solto porque a prisão dele não constava em nenhum sistema sei lá qual o sistema de captura da polícia federal sistema dos mandatos do CNJ esses sistemas dele ele passou quatro meses preso sem o mandado de prisão dele constar em nenhum sistema o mandado de prisão dele era simplesmente um papel assinado pelo Alexandre não é mais o Estado não são mais agentes da lei são capangas agindo à margem da lei é exatamente esse caso e não é o único você vê o caso aquele outro daquele jornalista que eu esqueci o nome coitado tem até uma injustiça o cara que chegou no aeroporto chegou no aeroporto sentou no aeroporto foi preso aí perguntaram mas eu estou preso não você está detido pelo que? não sei ainda estou esperando o STF aberto para ligar aí ligou para o STF frutuoso ligou para o STF e o STF aí o Alexandre chegou depois de fazer a sauna dele jogar o tênis dele dar aquela malhada que ele dá lá na academia do exército agora parece que não está dando mais lá lutar o muay thai dele aí o Alexandre porra foi lá sentou duas horas da tarde na cadeira ele falou vamos lá o processo que eu tenho que ter tem um delegado da polícia federal com um cara preso aí para você manda fazer um mandado de prisão retroativo qual é a diferença disso para o que está se passando na Venezuela eu debato com qualquer um em qualquer lugar e mostro que nós vivemos a mesma situação é tudo instrumento de poder só muda o grau então eleição duvidosa check eleição controlada pelas autoridades ligadas à esquerda check a eleição que dizem que é a mais segura do planeta exemplo do mundo check resultado de 51 a 49 mínimo suficiente para ganhar check população protestando furiosamente nas ruas check repressão à população com presos políticos com aumento da perseguição política check Elon Musk virando arco inimigo check os militares garantidores do golpe check a esquerda mundial unida em torno check agora todos os países os poucos países que aprovaram a eleição da Venezuela por isso que eu digo que muda o grau mas não muda a doença todos bateram palma na eleição do Brasil todos sem exceção veja bem o que eu estou dizendo não é que todos que aprovaram a eleição do Brasil e reconheceram a eleição do Brasil imediatamente como os Estados Unidos reconheceram a da Venezuela isso não é verdade mas todos os que reconheceram a da Venezuela foram os primeiros a reconhecer a do Brasil inclusive a Venezuela e tudo isso acontece em nome de salvar a democracia sempre de um inimigo que na Venezuela são os ianquis mas são os fascistas de extrema direita então em nome de salvar a democracia dos fascistas de extrema direita o Alexandre ou perdão o Maduro salva a democracia venezuelana todas as caixas você pode check o Nicolas Ferreira grande deputado querido amigo falou muito bem no twitter dele escreveu alguma coisa assim o Brasil só passa mais maquiagem antes de sair e ele tem razão ele tem razão tudo isso tudo isso está tendo uma função pedagógica muito grande para o Brasil é só um grau diferente do problema que a gente passou no Brasil ou o problema que os Estados Unidos passaram em 2020 e que a gente espera que tenham mudado o sistema o suficiente um dia dá para a gente falar só sobre isso mas para que não passe em 2024 e é a grande dúvida da população ninguém tem dúvida de que o Trump vai ganhar se a eleição for legítima a dúvida tem uma frase do Napoleão que às vezes é atribuída ao Stalin e a gente não sabe se o Stalin também disse não tem muito registro disso mas o que o Napoleão disse tem registro está no New York Times em 1880 o Napoleão disse não importa quem vota desde que eu conte os votos e é o mesmo problema só muda o grau a Venezuela saiu sem maquiagem a gente se olhou no espelho e se escancarou a democracia horrorosa que a gente vive e a gente imaginar opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi para você fazer o triple C curtir, comentar e compartilhar mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí brigadão façam o tal do triple C curta comenta e compartilhe você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante